Cante uma canção, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação do dia Cante uma canção, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação do dia Cante uma canção, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação do dia Cante uma canção, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação do dia E a sua ajuda, mais um pouco mais, faça sua boa ação, sua boa ação de cada dia Sua felicidade aumenta a dignidade se você ajuda alguém Faça alegria ali, fazendo alguém sorrir, e serás feliz também Sua palavra acerta, palavra acerta, o vinho alerta, alerta, sua boa ação do dia Sua palavra acerta, o vinho alerta, alerta, sua boa ação, sua boa ação de cada dia Sua felicidade aumenta a dignidade se você ajuda alguém Cante uma canção, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação, viva a vida, bem feliz, faça sua boa ação do dia Sua boa ação de cada dia Sua boa ação de cada dia Sua boa ação de cada dia Sua boa ação, te dando coração Sua boa ação de cada dia Cante uma canção Sua boa ação de cada dia